Eu tenho que ir, mãe. Eu não posso ficar carregando a minha filha por aí. Ela já tá crescendo, daqui a pouco não vai mais entender por que tem que ficar longe dos amiguinhos, por que tem que se mudar sempre. Depois? Pode ficar perigoso pra criança, dona Antônia. Não vai ser perigoso pra vocês também? Arriscar a vida desse jeito? E pra quê? O que vão conseguir? A senhora nunca vai entender, mãe. Eu não entendo isso. Dona Antônia, a situação tá muito difícil. Pra derrotar a ditadura vai ser preciso enfrentamento armado. Vocês vão usar armas? Por favor, mãe. O que é isso? Não, amor. Isso é tudo. Eu sou de sua casa. Temos que ir. Não entendo como é que você pode deixar sua filha pra trás. Não há nada mais importante do que isso na vida, minha filha. E você sabe. Vamos. Choose my neighbor. Você vai se arrepender, minha filha. Tá, perigoso? Tinha. Tchau. 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 Obrigado.